Salve Matilha mais bonita do Brasil, eu sou o Marco Nogueira, você está no Garden Bulls Canyon, o paraíso do Old English Bulldog. Pessoal, estou aqui finalizando um trabalho, fechando o computador, estava subindo umas coisas aqui para a planilha. Os últimos dias de muito trabalho, tudo ligado a Kite Nômade, a nossa pousada, a escola de kitesurf. E hoje, agora 15 para as 3, vou pegar ali umas fêmeas, pegar a Vênus, pegar a La Reina, algumas cadelas novas aí para vocês conhecerem, para vocês, outras para vocês verem como estão. Vamos dar uma voltinha ali na lagoa, está uma mosquitada do caramba, vamos tentar ver se com repelente a gente consegue dar esse rolé. Então vou convidar vocês a estarem conosco e também quero apresentar daqui a pouco a vocês essas figurinhas aqui, que eu chamo de Minions, os nossos Minions, são uns figuras, uns chihuahuas, o chihuahua da minha mãe, esse chocotã e o Aquiles, o Amarelinho ali, é o que eu dei para a Kite de presente, são dois machinhos, então a chegada começa a falar, ah, está criando chihuahua, não, não estou não, só estou com o Aquiles e esse que é da minha mãe, que é o Lorde. Depois vou mostrar para vocês aí, fazer um vídeo só com esses caras, que mesmo estou apaixonado por essa raça, são uns figuraças, chamo eles de Minions porque só fazem merda, o dia inteiro fazendo merda e é mó barato. Então, vem com a gente, vou mostrar ali para vocês, vamos dar um rolezinho, olha aí, ele fica excitado, ele começa a engasgar, dá esse espirro inverso. Né Aquiles? Já está comendo alguma porra, é complicado demais. É isso galera, vem com a gente, vamos dar um rolezinho, vou chamar a Dona Kátia, ver se ela anima, o dia está quente, de repente ela cai para dentro. Vamos lá, confere aí. Galera, chegamos aqui na beira, é muito mosquito, muito mosquito. A panda e a Vênus ali, já se estranharam, machucou ali o olho da panda, tem que lavar ali, passar uma água aí no olho da panda. Vamos ver se com esse vento aí agora ele diminui. Passa aí no olho dela, joga um pouco d'água no olho dela, Kátia. Ó, sangrou bem. Vai ser uma loucura, mas vamos tentar dar essa volta aí. Eu acho que eu vou poder pegar água, tá? Bora gente, vem. Vambora galera. Não sei se dá para vocês verem aí, a nuvem sobre os cães. Vambora. 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 Black Queen, aqui. Serena. Filha do Thanos com Chiara. E aí, minha anãzinha. La Raina aqui, ó. Filha do Big Boss com a panda. O que é 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 o T. O que é 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 o T. E aí, a Vênus. A trilila, que é ali atrás do Flock. Está cruzado, não é o patrão Vem, gente, vem É, panda, perjuízo aí nesse olho, hein Psss, psss, psss Pssts, psss O gato é onde está lá. Bebendo água, sereno. Os dois estão se estranhando todo o tempo. Vou deixar para elas se acostumarem ali, uma ter que render ali para a outra. E elas andam juntas, é impressionante. Que mulherada, hein Floac? Vai inchar esse olho, vai passar um soro. Que bagunça, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Brunto. 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 Vamos lá. Que serenice, mano. Cara de maluca. A caixa tá aqui, anda lá. Bora voltar, galera? Bora pra casa? Olha lá, as duas lá embaixo, as duas malucas, ó. Então vamos lá. Quem tá aí? Mãe e filha aqui, ó. La Raina é filha... Da panda. Que é meia-irmã... Que é meia-irmã... Da Serena. Aqui tá o Flock. E lá na frente... Tá Vênus... E a Black Queen, que é filha da Pérola Negra com o Big Boss. Eita! Caramba! Não acusasse o fogo hoje. Tá aí, ó. Black Queen... Que é a Pérola Negra com o Big Boss. E a Vênus lá. Lá atrás, que não quer muita conversa. Tá bolada. Já brigou pra caramba com a... Né, Vênus? Linda ela. Ah, Vênus. Vambora? Finalizar o vídeo com você aí. Lembrando, galera, que... A Black Queen... Muito jovem ainda. Acho que não tem sete meses. Se tiver, tem sete meses. Mesma coisa... A... La Raina. E a Vênus fez o segundo cio agora. Ela é muito fofa, muito bonita. Essa cadela eu penso de ainda fazer uma inserção nela com o Monster. Quem usou esse sangue lá muito, que tem dado um resultado incrível, é o Leandro do The Best Bull Canyon. Ele cruza a mãe dela, a... Aloha... Na... No Tripper. No Pit Monster dele, o Tripper, que é um super dog. Super campeão. Tive a oportunidade de apresentar ele num evento, na Pé Berge. A gente levar junto lá um best show. Super dog. É isso, galera. Com essa imagem aí, vou finalizando, porque da agora em diante a gente vai lutar contra os mosquitos. Um abraço grande. Espero que vocês tenham gostado. Bora pro próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto